Fala galera, sejam todos muito bem-vindos que hoje vai começar mais um vídeo de moto E hoje eu vou andar nessa Ninja 1000 Caramba, hein? Ninja 1000, olha o tamanho da moto, cara Como é que você está fazendo, cara? Olá Você está rodando uma das nossas bicicletas com o quickshifter? Sim Ok, a mesma coisa Ok, obrigado Então, galera, hoje eu estou aqui nessa concessionária no Arizona, Estados Unidos Para andar nessas motos aqui que a Kawasaki está fazendo um demonstrativo com motos Diferentes motos aqui Quem não acompanhou os vídeos anteriores, dá lá uma olhada E hoje vamos agora aqui andar nessa moto Mil Bizarro, hein? Olha quantas opções aqui, irmão Pô, o cara largou em primeira Beleza Para ligar, joga para baixo Show Tem modos aqui de pilotagem Vamos começar aqui com o modo esporte Essa moto aqui tem quickshifter para cima e para baixo Claro, ABS Controle de atração Diferentes controles de potência E deixa eu ver se tem Eu acho que ela não Será que ela tem Deve ter controle de cruzeiro também Primeiras impressões aqui que a moto é muito confortável O banco dela é sensacional Você já falou sobre o quickshifter naquela moto? Sim Você já sabe sobre isso, certo? Up e down naquela moto Sim Tem regulação aqui, tanto na embreagem quanto no freio Freio Nissin, clássico da Kawasaki Isso aqui tem controle de cruzeiro? Ah, sim, é, 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 é aqui Ah, ok, obrigado Set it, set it, well, you turn it on And you get the indicator there And then you set it Uh, I think it won't set under 55 or 40, I think it's 45 Must be at least 45 And to change the modes And to change the modes, it's just down and up? To change the mode To change the mode? The modes, yeah The modes right here Oh, over here So right here you have sport mode To change it to a less aggressive mode On the mode button down This is the more aggressive one Less aggressive Less aggressive Yeah, you went from sport to road Then there's actually a rain mode There's also a rider mode If you purchase one of these We haven't turned off on this one But there's a rider mode If you purchase one of these It'll program all of your specs in For however you want to ride And again Traction control Okay Power levels Uh-huh Stuff programmed in there Oh, I got it So when you go to rain Obviously it's lesser Lesser power With more traction control Then you go to sport You know Full power So it's different like that And again I can only change when I'm stopped You can only change when you're stopped Okay Alright, thanks And if you want to stay on your throttle Shift up Back off your throttle And shift down Alright, thanks Tava me explicando aqui Tava me explicando aqui Tava me explicando aqui Tem cruise control essa moto Tem controle de cruzeiro sim Vamos começar aqui com o modo Com o modo Sport Tava me explicando aqui Que tem esse modo Sport O modo Road Que é o menos potente O modo de chuva E tem um outro modo Que é o modo Rider Que quando você compra a moto Eles habilitam pra você Aqui não está habilitado o modo Rider Por enquanto O modo Rider você pode ajustar Diferentes formas de pilotagem Da maneira como você quiser Olha que maneiro Olha só o 1 Da marcha Fica pitando ali Pra mostrar Pra você ter que trocar a marcha Olha lá que bacana Fica pitando Pitando que eu digo Fica Com a luzinha ali né Bom vamos primeiro Eu tenho aqui para as impressões Da Ninja 1000 Como eu mencionei Ela é muito confortável O banco dela é confortável demais Pra engatar neutro também É muito tranquilo Muito tranquilo Tá aqui em primeira Joga Joga pro neutro Ela vai numa boa Eu já mencionei A questão do neutro Quem tem moto De alta cilindrada Sabe que algumas Tem dificuldade É difícil você achar o neutro Em algumas motos Mas enfim Moto muito confortável Suspensão maravilhosa Muito boa Eu tenho 1,85m Minhas pernas estão relativamente esticadas O que pra mim É muito boa O que pra mim é sensacional Gosto de moto assim Não gosto Ih o moleque tá se empolgando ali Vamos que vamos Nossa O quick shift dela também Bem macio E tá pedindo Olha só Isso aqui tem ajustável Claro né Isso aqui tem que ajustar Mas tá muito pra baixo Olha lá 4 mil giros Ela já tá pedindo Pra trocar a marcha Mas enfim Muito confortável a moto Tô numa posição Bem tranquila Bem sossegada E eu achei E eu achei Que por ser uma moto 1000 Ela fosse ser assim Abrupta Na questão da aceleração E eu estou no modo esporte E não é Ela é muito suave Suave demais Eu tô com a sensação Que eu tô numa moto naked Pra vocês terem uma ideia Esse Essa bolha aqui Eu não sei se ela é ajustável Tá Mas Ela não tá Eu não sei se eu sou Porque eu sou alto Mas eu tô sentindo O vento batendo um pouco Na No pescoço pra cima Se essa bolha aqui Fosse mais ajustável Se ela fosse ajustável Que eu acho que é Acho que tem como Jogá-la um pouco mais pra cima Ia ser um pouco melhor Mas enfim Essa moto aqui Ela não tô sentindo Nenhuma vibração 4 cilindros em linha E não tá vibrando Os retrovisores Tô numa posição Muito boa E não tem vibração Nenhuma no retrovisor Dá pra ver Nitidamente Quem tá atrás Todos os detalhes Sensacional Tô surpreso hein Aqui a posição Pra poder acionar a seta Pra ter o controle aqui É bem fácil Tem motos Que isso aqui fica muito Uma posição esquisita Fica difícil até De acionar a seta Por exemplo Mas aqui tá muito Muito bem Vamos jogar aqui O Quickstift Pra baixo Manteiga Tranquilinho Olha só Muito bom Muito bom O Quickstift Pra baixo Vou botar o modo Agora para o Ah não consegui jogar A moto Droga Tudo bem Depois eu tento Ah moleque Olha só Sim A moto tem Uma aceleração Bem Sossegada É bem tranquilo De se lidar Com a aceleração Dessa moto Muito tranquilo Agora Quando você Abre a mão Aqui um pouquinho Mais Você sente A potência Da moto Ela é Bem forte Só que eu tô Surpreso Com essa questão Aqui da aceleração No modo esporte Ser Tão Suave Mas olha Mas é muito suave E eu tava Com receio De pegar essa moto Porque É mil Mas não Olha Vou te falar Aqui Tô sossegado Demais Nessa moto A posição Aqui do Do pedal Da moto Ela fica Assim pra trás Ela é bem Assim pra trás Recuado Só que não é Um recuado Que você Fica desconfortável Não é O tanque Ela é bem Bem grandinho Aqui o tanque Tô lembrando mais O tanque da Z900 Bem largo E o painel Sensacional Tem muita informação Esse painel novo Desses modelos Da Kawasaki Estão de parabéns TFT Colorido Sensacional Moto boa Hein É engraçado Porque Quando você Começa A dar uma moto Com quickshifter Bidirecional Poxa cara Você meio que Fica naquela coisa Ah eu não quero mais Nenhuma outra moto Que não tenha quickshifter Tá ligado Você fica se acostumando Com Com o bom Você só quer o bom Pra sempre Freia Maravilhosamente bem Muito bacana Esse freio dela Agora E com relação ao preço Dessa moto Eu vou botar Aqui na tela O preço dela E aí vocês podem Comparar aí Com o Brasil Eu sei que no Brasil Tá bem Tá bem Absurdo O preço de tudo Tá tudo muito caro No Brasil Tá demais Só lembrando Tá Que Aqui É em milhas por hora Não é em quilômetro Por hora E eu tô andando aqui A 57 58 Quase 100 Km por hora E Tá demais Tá A via Nossa Suspensão O banco Esse conjunto inteiro Aqui da Ninja 1000 Tá sensacional Não tô sentindo Vibração nenhuma A moto tá Demais Sensacional mesmo Parabéns Kawasaki Espero que vocês estejam Curtindo os vídeos Se você não assistiu Os vídeos anteriores Dá lá uma olhada Eu tô gravando Vários vídeos Com teste ride Das motos da Kawasaki Já andei na Ninja 400 Na Ninja 650 Na Z650 Na Z900 Na KLR 650 Na ZX6 É Ano 2022 E agora Tô andando Na Ninja 1000 S S X SR Acho que é SX Que moto boa Olha Moto sensacional É claro que aquilo Eu não posso falar Que essa moto Aqui serviria Como moto Como moto Pra quem tá começando Não dá pra falar Isso né gente Não dá É uma moto 1000 Apesar de ser Ah deixa eu mudar Aqui o modo O modo para o Road Vamos lá Vamos ver se dá pra sentir Muita diferença Mesmo que ela tenha Uma aceleração Bem suave Não dá pra colocar Essa moto Como primeira moto Porque ela é pesada E tem muita potência Apesar de ser suave Você vira Olha Virou aqui Ela Puxa Caramba Nossa E aí Acaba que Se você tiver Comentando algum Equívoco Algum erro Acelerou um pouquinho Demais Ela não vai perdoar Tanto assim Quanto uma moto De 400 cilindradas Ou uma moto De 650 cilindradas Dá uma olhada Nos vídeos anteriores Vocês vão entender E é claro Se você ainda não é Estilo no canal Cara Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Deixa aqui um comentário Se você gostaria De ter uma Ninja 1000 Se você tem Uma Ninja 1000 O que você tá achando Da moto Comenta aqui Ou então Eu mando um salve Tô sempre respondendo Pra vocês É importante você fazer isso Porque o YouTube Entende Que esse vídeo Aqui vai ter relevância E aí ele vai espalhar Pra mais gente Beleza Dá essa moral E também se puder Me segue lá no Instagram Que é Crow Arizona Vou deixar o link Aqui na descrição Olha Comparando aqui Com o modo esporte Com o modo road Você dá pra sentir Sim a diferença Porque eu tô virando Aqui o punho E Você sente Que ela dá uma Ela não é tão Ela não puxa tanto Quanto no modo Esporte Vamos ver Vamos ver agora Não O cara não tá Vai 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 Por favor Amigo Vai Vai Acelera 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 Andando Andando Droga Dá pra sentir a diferença Assim no modo road Pro modo esporte E claro Que no modo chuva Que é o modo rain Ela reduz ainda mais E aumenta ainda mais O condutor de tração Mas é que Tu tá no modo road Ela apenas Ela reduz um pouco Aqui né A questão da Aceleração Mas não quer dizer Que ela não tenha potência Não tá Não quer dizer mesmo Aqui a questão do Da redução da marcha Ela Você tem que fazer Pisar com mais vontade Tá Pra reduzir a marcha Vamos lá Vamos ver Isso Acelera Por favor amigo Vai vai Sensacional É Tu tem que pisar mesmo Pra Reduzir a marcha Usando um quickshifter Galera O percurso aqui Tá terminando Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Acompanha aqui o canal Assiste os vídeos Anteriores Vocês vão curtir E não se esqueça Cara Deixa aqui seu comentário Beleza Então é isso Vou puxar aqui Ah não consegui jogar Pro modo esporte Droga Vamos embora Acelera aí amigo Não é boa Anda acelera Por favor Vai Boa Boa Ah ele nem tá puxando muito Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Acompanha aí os vídeos anteriores E fica ligado que mais pra frente A gente vai ter claro Mais vídeos Tô sempre postando Toda semana Então é isso galera Hoje eu fico por aqui Te vejo no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau